Que a nossa manhã seja bem aproveitada, não é? Muito bem. Suas irmãs dão prova de coragem, não é? Como na noite de 31, houve uma chuva especial e a chuva invadiu o tabernáculo. Chuva mansa, gostosa. Para mim, sempre é um sinal de bênção, não é? Choveu a madrugada toda, amanheceu chovendo. Quem tem carro, condição própria, é bem mais fácil, não é? Mas quem não tem, mora longe, você imagina como que é. Para sair de carro, às vezes, é difícil, não é? Desculpa. Nós estamos falando na Rádio Clube de Goiânia, em Onda Média, claro, às 11h30 da noite, 23h30, não é? 11h30 da noite. Isso aí faz parte da comunicação no Brasil. Quando nós vamos anunciar um horário, é bom falar os dois, não é? Porque nós temos aqui as 24h, não é? E muita gente não sabe o que é 17h. Sabe o que é 5h da tarde, não é? 17h, ela fica no ar. Então, a gente fala 17h, ou seja, 5h da tarde, não pode falar 17h da tarde. Uma hora da tarde, tudo bem, mas 13h da tarde, está errado. Não existe 13h da tarde, 14h da tarde, 2h da tarde. Lá na América, é o AM antes do meio-dia, PM, que é o pós-meridiano, depois do meio-dia. Para eles, as coisas, em muitos sentidos, são mais fáceis, menos complicadas. Mas nós aqui, porque eu falo 11h30, 23h30, então, muita gente pensa que é 11h30 da manhã. Mas não é 11h30 da manhã, oxalá que fosse. Mas Deus tem os seus propósitos. Isso apareceu de uma maneira tão misteriosa que a gente estava desejando, não é? Era um programa de onda média, mas apareceu tão fácil que dá até para desconfiar, não é? Os dois primeiros programas, o som foi péssimo, problema de gravação. Mas ontem já melhorou. 11h30 da noite, é uma opção para você ter um... Ouvir, não é obrigado a fazer toda a família ouvir e manter todo mundo acordado. Isso é um pouco de sabedoria nisso, não é? Mas quem pode, quer, é bom a igreja saber disso, não é? Nós temos uma nota que deve ser repetida em relação a casamentos. Como seja, ter que ter damas de honra, padrinhos, entrar aqueles casais, testemunhos e coisas. Olha, gente, isso não é obrigado, porque está entrando para uma linha que as pessoas acham que isso é obrigado. Não é obrigado. Se o moço quiser, ele pode entrar com a noiva já de braço dado lá, ou pode a mãe esperar aqui com ele, dependendo do ensaio. O pai da moça vem ali, até na metade, ele vai encontrá-la, ou o pai da moça traz no altar. Isso varia. A igreja tem uma arrumação padrão. Eu tenho que, não é tocar trombeta, trombeta, mas sexta-feira passada, eu atendi uma irmã com uma moça de 17 anos, que vai se casar, e ela disse, olha, o maior sonho dela é vestir-se de branco, entrar na igreja e tal, mas nós não podemos, não temos condição. Eu disse, não, por causa disso, não. Eu falei, ah, mas tem esse problema de damas de honra, e esses casais, essas coisas, não, não tem isso, não. Não, isso não é obrigado. Ela ia pedir o casamento no escritório, não é? A moça, tendo aquela vontade, que muitas, não todas têm, não é? Aquele sonho, não é? Nem todas têm esse sonho, assim, não é? Mesmo podendo, às vezes, elas se casam particularmente. O irmão Brana entrou numa reunião, ele disse, eu acabei de fazer um casamento ali no escritório, e foram vários mesmo que ele fez, não é? Agora, não deve haver motivos de caprichos, de coisas assim. Então, eu disse para ela que nós podemos vesti-la de branco e temos uma arrumação padrão da igreja. Essa é padrão. Aquelas, aquele véuzinho branco correndo com as flores também, não é? Com as flores. Tem flor, não? Só aqui na frente, não é? Então, essa é padrão. A moça que não pode arrumar o santuário, a igreja tem a arrumação padrão dela, porque ela não vai pagar nada por aquilo. Nem mesmo pelas flores. Às vezes, elas, deram apenas botar umas florzinhas aí, também acrescentar. Os ensaios devem ser feitos antes. Sempre eu mando procurar a irmã Vera Lúcia, que é quem ensaia, não é? Ela deve sempre explicar, se possível até ter um diácono no ensaio, é melhor, não quero complicar as coisas. Mas ela fica até no dever de dizer, olha, não se conversa no santuário durante o ensaio. Tem a vida, às vezes, até mal entendido dentro do santuário. E visitantes, e rapazinhos, e mocinhas, e curiosidade, e coisa. Então, isso não deve existir. O ensaio é para quem vai entrar para o casamento. Nenhuma moça gostaria disso. E dentro da ordem, quem fala é somente ela, porque ela tem que falar, tem que explicar como é que é tudo, não é? Então, tudo isso pode ocorrer de uma maneira boa, saudável, não é? Fica bem claro isso. E eu vou repetir isso também, talvez à tarde, ou outras vezes, não é? Porque a gente, ao deparar com determinados problemas, é que a gente é advertido para, com outros, não é? Porventura, estão sofrendo até um sacrifício. A moça não ia casar na igreja, cumprir um sonho dela, porque ela não pode vestir de branco, não tem condição, e não pode ter uma dama de honra e padrinhos. Não, não é obrigado. Dependendo do ensaio, é do jeito que você quiser aqui, não é? Dentro de uma ordem, é claro. Ela tem, essa ordem aqui tem um sentido, tem um... Existe um símbolo, não é? De ir encontrar a despedida da mãe aqui, do pai ali, tem um sentido. Mas, mesmo se não tem o pai, que é o caso dela, o seu tio vai representar o seu pai, tudo bem, não tem problema. Um irmão, uma pessoa da família, que precisa ser da igreja também, de confiança, de consideração da família, pode representar o pai de uma moça que vai se casar aqui, e que, porventura, é órfã do pai, ou o pai não pode estar, não sabe onde está, está em outro lugar, não é? Então, isso fica bem esclarecido. Agora, nós vamos entrando também numa parte que eu quero tomar um pouco da Escola Dominical, quando nos convier, quando for mais... quando for necessário, para dar o que eu tenho feito muito pouco, para fazer determinadas reuniões com obreiros e diáconos diante das pessoas da igreja. O que não vai diminuí-los, pelo contrário, vai lhes dar mais força. Por exemplo, a comunicação. O pastor Elias, ele se encarrega de escalar os pregadores da semana, o que pode ser mudado a qualquer hora também. Mas, por enquanto, está com ele esse encargo. Ele tem, ele tem, como um pastor experiente, já pregador, como um comunicador, por obrigação, dever e responsabilidade de censurar a mensagem. Porque ele é responsável pela pessoa que ele põe aqui para pregar. Eu não estou aqui responsabilizando a ele apenas, mas para que todos também entendam que ele é responsável pelo resultado do culto. Ele é um responsável quase que direto pelo resultado dos cultos da semana. Então, por exemplo, ele vê que que seja mesmo até um pastor um tanto antigo na mensagem, mas que tem dificuldade de comunicar. A gente tem que entender isso. O culto é para o povo. É para o povo. E, então, cabe a ele saber se ele dá ou não outra oportunidade logo em seguida para aquele pregador ou lhe dar treinamentos particulares. Eu perguntei numa reunião particular, cabe a nós a crítica? Sim, por exemplo, eu estou vendo que daqui a uns dias muita gente está é, é, quando diz assim uma frase, coisa e tal, é, porque eu estou fazendo isso, eu já notei que eu estou fazendo esse é. Parece que até soa bem, não é aquela falta de assunto que a gente fica é, 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 não. é depois da frase, às vezes eu estou fazendo é, é. Então, logo em seguida nós vamos ver esse é também. Mas a gente tem, às vezes, uma facilidade de perceber. Como, pode fazer crítica? digamos, eu quero que o irmão Carlos vá anotar quantas vezes o irmão Isaías vai falar digamos hoje à tarde, no estudo dele. Digamos. Bom, domingo atrasado parece que foi umas umas 30 vezes. Digamos, 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 não é? não tem nada a ver. Mas é, em família é uma boa crítica, não é? Você pregar com a mão no bolso, você fazer determinados gestos, não é? Então, a gente tem esses assuntos no plenário. E a igreja, às vezes, quando um pregador, um líder, um líder de cântico, por exemplo, o certo, ele está no mínimo cinco minutos antes no púlpito, no mínimo, bom, seria dez ou mais tempo, já com o seu escrito pronto, meditando, em espírito de oração, no mínimo, acho que não é exigência, de gravata, barbeado, de gravata, todos que tomam essa plataforma devem estar de gravata, se pudesse, até de paletó, todos os diáconos devem usar gravata no serviço. O irmão Bernard disse, eu iria para aquelas montanhas e ficaria à vontade, deixaria a minha barba crescer, e coisa e tal, e não teria que andar bem vestido lá embaixo. Como sempre, você vê as fotos dele, eu tenho foto dele sem camisa, eu tenho foto dele de jeans, chapéu na cabeça, mas no púlpito não tem uma que não seja daquele jeito. E isso não quer dizer que Deus não possa nos dar essa condição. Não é? Então, o público, a igreja, responsabiliza também os obreiros, e os obreiros, por sua vez, ganham força diante do público. Não é? E tem um detalhe, se houve um imprevisto com líder de cântico, agora, isso é legal, essa é a parte legal, isso não é o mais importante. É claro, nós sabemos que o mais importante é uma vida, a vida, de vida, é muito mais importante do que qualquer outra coisa, do que roupa, sapato, gravata, seja o que for, todo mundo sabe disso. Isso não precisa ninguém murmurar por dentro ao ver qualquer contradição nesse sentido. Então, essa é uma ordem legal, ela é legal. Não se deve abrir mão do início do trabalho. O irmão Kless deve manter o seu relógio certo com com a hora do Brasil. Ele, que é um trabalhador incansável, mas é aquela veia, aquela veia de ouro, que não aparece muito, escondido. Eu tenho uma mensagem sobre a veia de prata, o João falou sobre isso. então, manter esse relógio acertado, porque quando atraso um minuto, eu sei. E, nessa pontualidade, Deus tem nos abençoado desde antes da mensagem, desde o início da obra, desde o início do meu mistério. Eu tinha pontualidade com o meu culto de praça. Eu fazia questão, quebrasse o que quebrasse, naquela hora exata, eu começava o meu culto sozinho na praça. E, nesse ponto, em muitos pontos, eu tenho que me envergonhar de mim, pobre, miserável que sou, mas, em outros, eu tenho sido exemplo. Na postura com os pastores, com o ministro, no enredo de palavras, de notícias, de conversas, e coisas, eu tenho sido um exemplo. Na doutrina, eu tenho sido são, não é? Eu teria mesmo que ter muito que se envergonhar de mim, porque, senão, Paulo disse, para que eu não me exaltasse, foi-me dado esse espinho de satanás. Teria que ter coisas das quais eu me envergonhasse diante de você. Diante de Deus, diante de vocês, diante das pessoas. Então, nessa parte, por que eu posso faltar? E você vai ver que uma igreja, a criança é flor do jardim, mas dependências, escritórios, estúdios, invadidas pelas crianças, o púlpito, não é certo. Não é certo. Tesouraria com criança não é certo, com pessoas estranhas a tesouraria não é certo. A cozinha invadida não é certa. Tem as pessoas que sabem como usar na hora certa, tem o atendimento lá, pelo guichê, qualquer pessoa pode ser atendida numa emergência. Tudo isso tem o lugar certo. Se eu falto, ninguém vai nos ferir, talvez, porque o irmão Elias é incapaz de mandar uma pessoa se assentar. Não é? E assim outros companheiros. E eu, somente eu é quem firo as pessoas, é quem magoo, é quem tristeço, é quem bato. Então, esse assunto é um assunto familiar da igreja. E é bom a igreja, a escola dominical ser tomada dessa forma. E, então, o horário é muito importante. Você vê que a irmã, quando dá 7h15, ela já sabe que está atrasada. Ela já sabe que o culto começou. O culto já começou. Se tiver uma pessoa, não tiver nenhuma no santuário, o culto começou. Não é certo? O culto começou. há motivos que rodem, não é? Esse super motivos e coisas assim que, então, tudo bem. Mas, no que depende da gente, isso é uma disciplina. Gente, o corpo, o salmista diz, não seja como a mula que precisa de freio, como o cavalo, o corpo se adapta a tudo, o estômago dilata e não tem comida que chega mais. Não é a quantidade de comida que sustenta um homem. Aliás, você sabe que a única idade que se faz a estrutura de um corpo é de zero a seis anos de idade. Os socialismos, os comunistas souberam fazer isso. É quando mais se enriquecem os neurônios, dá tudo que o potencial para o homem. é de zero a seis anos de idade. É quando ele não devia comer açúcar, mel, ou açúcar mascavo, rapadura, nunca comer carne de primeira, se tem que comer carne seria terceira, músculos, mocotó, rabada, costela, e coisas assim. Muito mais peixe, muito menos frango de granja, frango caipira, tudo bem. Nem ver refrigerante, nem de longe, mas você vê que você não precisa saber ver uma pessoa comer. Basta olhar na fisionomia, você sabe já que jeito que ela come, o tanto que ela come, o que ela está fazendo. basta olhar, você é igual a pessoa que bebe, ele pode não estar com o bafo naquela semana, mas eu sei que ele bebe, eu sei que ele bebe. E conforme o jeito da pessoa, estava falando com um colega, ele chega a estar brilhando as maçãs do rosto, falei, rapaz, você está comendo depressa, comendo fora de hora, você está comendo toda hora, você está dormindo com a barriga cheia, você está bebendo, tomando líquido, você está pintando sete com o seu estômago. É, 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 mas parece que é até bonitinho, não é? É, parece que é até bonitinho, não é? É, esse é, agora vai ser custoso, vai ser custoso tirar, mas, é verdade, não é? É verdade, sim, é verdade. Você, você nota isso, o estômago se dilata, não é quantidade, é qualidade. e aí vem uma dor no estômago, uma tensão e só passa com comida. Não é fome. Isso já é indício de outra coisa muito diferente. E daí uma cloresterol, um derrame cerebral, uma morte prematura, ou ficar aí numa cadeira de rodas, aleijada, paralítico, paralítica, ou na cama, rolando para lá, para cá, sendo zelado pelos outros, não é? Tem um amigo meu que está aqui atrás que chegou aqui morrendo pela boca. Passava lá no mato, ele abria a camisa assim, desabotoava, tomava um litro de leite gordo, tirado do peito da vaca lá, aquele leite gordo. Mas garante que a hora que o nariz dele virou uma torneira de sangue, ele lembrou disso, mandioca com carne de porco. É, mandioca com carne de porco. É. Meu Deus, misericórdia. Aí, sabe o que acontece? Vão tudo, as filhas vão ficar igual a mãe, os filhos vão ficar iguais aos pais, vai tudo ficando aquela turma de balofinhos, não é? Não, é necessário que se coma. Olha, nesse encontro eu fui advertido. Eu cheguei e passei por ali depressa porque às vezes eu penso assim que não chegando meia hora antes eu já estou atrasado. Eu penso assim que não chegando meia hora antes eu já estou atrasado. Aí já passei na mesa ali, tirei o miolo de um pedaço de pão, botei um copo de leite, o irmão, o irmão, parece o irmão Amadeu lá do Passou Edmar. falou engraçado, o senhor nos ensinou uma coisa tão boa e o senhor mesmo está quebrando lá. Eu levei aquele choque na hora, sabe? Ele falou, desde que o senhor nos ensinou isso aí eu não comi mais cedo. Aí no outro dia eu já não comi mais. Lembrei de determinadas consequências que eu já estou sofrendo e que eu tinha relaxado nesse ponto. Então tomo, se você pode adquirir uma muda aonde for, onde for que você conseguir. Acerola, acerola que é uma frutinha vermelha tropical. Lá no Nordeste tem demais. Acerola, então planta, planta dois, três, quatro pés de acerola vocês que têm quintal, chacra, fazenda, irmão Benevides. É uma riqueza tremenda e a vitamina C sim, ela reconstitui células. É? 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 Está ficando bonitinho, então é. Ela reconstitui e é a maior fonte, ela dá de mil a zero no limão, você tem uma ideia. Deus deu essa bênção para o povo. E ela pode ser guardada no congelador, viu, irmão Benevides? Você pode guardar para o ano todo, porque quando carrega fica vermelhinha e dá duas cargas uma vez, conforme a terra ela não para de dar. E é clima tropical. Uma fonte, mas dá de dez a zero no limão. Parece que é mil, mil por cento de vitamina C, a relatividade da vitamina C. Duas mil, duas mil e tanto? Duas mil e tanto, o irmão Fialho está falando aqui. Então, vocês lá do sítio, desperta isso porque está pegando no Brasil, está sendo exportada já para o exterior. Essa gente que foi despertada para isso, que implanta, vai, como embalam o morango e outras coisas, está já embalando a acerola. Então, toma assim um suco de acerola com mel cedo ou um suco de laranja, uma coisa assim, anda um pouco a pé. Uma irmã que é mãe de família, depois que eu andei, comecei a andar, foi... Ela, às vezes, anda muito à toa, sem precisão e picado, para lugares que não deveria. Uma caminhada, uma caminhada, começa com 500 metros, 2 mil, mil metros, 2 mil, vai até 5 mil metros. Você não precisa fazer determinados regimes que acaba com a sua saúde, acaba com o seu estômago. No princípio, é difícil, mas deu a dor no estômago, você toma um pouquinho d'água. Um pouquinho d'água. Você pensa, no princípio, pode causar, mas aquilo vai ajudar até seu hálito e tudo, tudo, tudo vai ajudar a sua vida. Vai desintoxicar do seu organismo. Agora, se você está tomando remédio pesado, já é outra coisa, não? Mas um copo de leite, uma coisa assim, um líquido, não é? Um líquido apenas, depois só água até um pouco antes da refeição. O bom é duas horas antes parar de tomar líquido e duas horas depois é que toma-se líquido. Eu não temo em perder tempo. não é perder tempo, ocupar tempo em uma escola com isso. Não, não me, me sinto recompensado. Me sinto recompensado porque quando o irmão está lá na cama, lá no hospital, há coisas que você perde até a força de pedir a cura divina porque você é extravagante. Você não obedece uma lei que Deus criou. A capivara nunca engorda demais porque ela só come o tanto que a natureza ela não morre do coração. A paca só come aquilo que combina com a sua natureza. O cavalo, só o porco, o porco acho que come de tudo. E empurrando o outro para lá e foi. Bom, resultado, dentro de pouco tempo está rachando as costas, dois, cinco. aí faca no coração. Quer dizer, então quando a irmã está aí aperrengada, sofrendo, coisa e tal, gente, até a oração naquela hora a pessoa fica assim, não é? Espera aí, mas por que que eu destruo o templo depois, quero que esse templo seja renovado assim? Só pela imposição das mãos? dores de cabeça e nervosismo e coisa, não é? Agora, eu misturei uma coisa com outra, não é? Mas falando de hora certa, de ordem, há colegas que têm chegado para mim, moço novo ainda, esgotado, esgotados, que não provaram, não é me garbar, nem 10% do que eu provei, do que eu já enfrentei, de ministério, porque não tem um ministério nesse país que já enfrentou o que esse enfrentou, não tem, nunca teve, a carga, há pessoas que subestimam isso, não tomam conhecimento disso, e eu mesmo às vezes quero me esquecer, mas não posso, eu tenho que agradecer a Deus e aceitar uma velhice precoce, o irmão Brandi disse que quando Jesus estava com 30, ele parecia que tinha 50, certo? Então, eles dizem, eles reconhecem a desordem, desordem no atendimento, no companheirismo, na hora de dormir, no repouso, na alimentação, nos horários de trabalho, marca um culto para as 7 horas, chega lá às 8, o povo já está cansado, aí o povo também já começa, ah, o pastor não chega na hora certa não, aí o dia que ele chega na hora certa, ele fica sentado lá esperando, é aquela desordem, não tem hora certa, não tem dia certo, marcado para as coisas, não tem pontualidade, não tem pontualidade, e a pontualidade, inclusive, faz com que a pessoa seja fiel nos tratos, ela implica a fidelidade, a pontualidade, e a pessoa deixa para tomar banho, já faltando 5 minutos, aqui entra para o banheiro, e assim por diante, tudo é desordem, 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 a maior parte que está da causa, do que está causando transtorno, saúde, em tudo, é a desordem, eles puseram na bandeira do Brasil muito bem posto, oportunamente, ordem e progresso, se houvesse ordem, só haveria progresso, eu vi lá no hospital, no Zego, uma menina de um ano e oito meses, crescendo o seio, o ovário, por causa do hormônio, em, em carnes e ovos comidos pela mamãe, eles estão, a ciência está comprovando isso, que a criança está assimilando hormônios, nicotina, álcool, ela já, traumas, a criança já nasce traumatizada, consequências irreparáveis, que já vem, se tornam genéticas, vem lá do embrião, depois você fica condenando aquela pessoa, a sociedade incriminando, os próprios pais desgostosos e coisa e tal, mas o negócio, eles não são culpados, esse negócio vem lá do embrião, vem lá de trás, o médico já me explicou, isso é, é lei, isso é lei, foi Deus quem fez as leis, criou as leis, é por isso que, uma vez que os eleitos estão, estando sujeitos a essas leis, ora, Deus não teria mais eleito, então, então, a sociedade não quer aceitar os transtornos dos eleitos e você mesmo não pode aceitar, mas são consequências que as crianças sofrem, o rapaz não cuida, agora mesmo eu disse, não gente, não é só por grau de parentesco que deve-se fazer um exame de sangue antes de casar, não, qualquer um pode coincidir o seu fator RH e qualquer casal que vai se casar que custa fazer um exame pré-nupcial de sangue, não é? Existe vacina, existe, não é? É medo de não casar? Não, não precisa ter esse medo mais, porque é prevenir antes de conceber, antes da lua de mel, existe meio científico na ciência para evitar um filho aleijado, um filho pouco, um filho com deficiência e coisas, quer dizer, o rapaz não zela do ambrião, não quer saber se já sofreu sífilis, não faz um exame de sífilis, de sangue para ver se tem alguma cruz naquilo antes de se casar, mas vai o pobre da criança apagar, já nascer de óculos, tem menino que já vai nascer com óculos na cara, e assim e por diante, é, mas não tem determinados cuidados, não sabe o que é, principalmente, esse que teve vida mundana, não sabe o que pegou, a bremorragia, que mais conhecido declaradamente, a guinorréia, que o cachorro é portador dela, o cachorro, os cachorrinhos tão queridos, o cachorrinho da mamãe, da titia, não é, é o portador especial dela, e, então, isso vai atacar o coração, eu tenho que respeitar a memória do meu pai, mas foi isso que levou a minha mãe, um 52, ataca o coração depois, a sífis, quando isso pode ser evitado facilmente, é um exame de responsabilidade, que custo tem fazer um, de vez em quando, pelo menos, antes de casar, um check-up pré-nupcial, não custa, é preciso que isso seja feito, quer dizer, isso é escola, isso implica, isso envolve a vida espiritual, isso também é pregação, isso também é alimento espiritual, o irmão Brando não tinha muito tempo para isso, ele não tinha muito tempo para isso, ele entrava e saía, ele falou da comida original, a comida híbrida, os alimentos híbridos, inclusive, uma das causas do homossexualismo, uma das causas principais, mas, quem quer ver isso? Ninguém, depois quer condenar, marginalizar, 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 de forma que isso envolve a ordem, envolve, nós vamos fazer o seguinte, nós estávamos precisando de uma matança, começando por mim até lá na portaria, muita coisa ser consertada, trocada, um ribuliço, uma implosão, depois começar tudo de novo, às vezes chega até à vontade, naquele desespero, de sair, alugar uma máquina de arroz velho, abandonada, lá na saída da cidade, deixar vídeo, deixar som, deixar tudo aqui, embora para um lugar aí, qualquer, mas tem que ser assim, não adianta, e qualquer um que você botar hoje tem problemas, tem que ter espinhos, tem que ter contradições, tem que ter, e vai fazer o quê? Pois bem, nós sabemos que, isso não é o mais importante de tudo, mas, sempre, desde o Velho Testamento, você vê, quem que mais admirou, a rainha de Sabá, foi a ordem, e cada coisa do seu lugar, o vagão, tem que ter cada coisa no seu devido lugar, você já sabe do que eu estou falando, isso é muito bom, o banho, o asseio, bucal, dá uma olhada nos dentes, de seis em seis meses, coisa que eu não faço, mas eu estou para ensinar, dá pelo menos uma olhada nos dentes, pelo menos uma vez, por ano, se isso eu fizesse, eu teria os trinta e dois dentes originais, porque eu não comia essa besteirada de supermercado, não é? E era açúcar de forma, era rapadura, então, meus dentes são bons, são bons, minha escova era folha de goiaba, era folha de goiaba, você que não sabe o quanto que aquilo é bom, não tem a química, é que a química que nós não tínhamos era essa aqui, mas não deixa com você como brutal, não tem perigo, não, é gostoso escovar os dentes com a folha de goiaba, tem outros processos, às vezes a gente tinha que passar sabonete com o dedo, tudo isso acontece na vida das pessoas, o irmão Fialho naquela palestra tão comunicativa de sexta-feira, não é? Pegando o natural, a vida, ele falou até do pincel de palha de milho, coisa boa, não é? Agora, isso fica bem estabelecido, não é, irmão? Você vê que não é, não é, quando determinadas coisas são postas em exercício, não é a pessoa que está exigindo é a própria ordem do trabalho, do serviço em si, não é? Os diáconos, os diáconos, você sabe, você pode estranhar o diácono não estar tendo companheirismo na hora do trabalho, nenhum diácono é posto para isso na igreja, vê se algum soldado lá da PM ou do exército está no serviço, ele está ali para companheirismo, todo mundo está conversando, a regozinha está lá para manter a ordem, ele não está ali para fazer companheirismo, o diácono não veio para a igreja para fazer companheirismo, ele veio para trabalhar, e o seu serviço está bem, tratar as pessoas bem, sem distinção, não é? Sem distinção, esse pega na mão, pega na mão, isso não é necessário, ontem eu fui visitar o último tiro que eu tenho, soube que estava passando mal, fui com minha irmã e a irmã Anitta até a Arzina, comentando sobre o culto da noite 31, que passou sem perceber, que ela não teve cansaço, não teve sono, ela lembrando que num funerário, ela foi pegar na mão do irmão João da Mata, e o irmão João da Mata disse, mulher não? Ô, irmão João, como vai? Não, mulher não? E depois está querendo casar. Não é, irmão João? Isso é bom, mas o povo gosta disso, isso é bom. Tudo tem os limites, é claro, não é? Mas isso não é necessário. Eu estava dizendo para a irmã Marinha, irmã Marinha, eu gosto que chamem ela de Marinha, Marinha, não é? É porque ela vem, aí eu pego o lenço, vou limpar a mão primeiro, para depois pegar na mão dela. Ela acha bom, ela acha bom, ela ri até as horas, tudo bem. Eu falei para ela, mas ela sai lá de longe para me pegar na minha mão. Eu falei, não, basta fazer assim, assim, está bom, está bom. isso já é um gesto de cumprimento, não é? Então, o diácono não é esse que tem que sair para todo mundo, porque senão o diácono está com raiva de mim, o diácono não me cumprimentou. Não, não é assim, o diácono, ele gosta de todo mundo, ele é atencioso com todo mundo, ele está aí para servir. Agora, ele não está aqui para companheirismo, nem mesmo depois do culto. Até as suas famílias sabem disso, que elas não estão aqui para companheirismo. Até isso, elas sabem. Eles têm palestras em casa, no culto doméstico, orienta sobre a função, o porquê deles estarem aqui, seus filhos sabem. Então, isso, o que puder, nós estamos numa hora assim, o que você puder, faça. O que não puder, você deixa por conta de Deus. Mas, se pode, faça. Eu acho que essa parte legal pode ser feita, não é? isso se compreende, se entende perfeitamente. Esse é o objetivo, é o serviço do diácono. Não é certo? Quanto ao assunto de não ter filhos, olha, não, 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 não pode ser mal entendido aquela entrevista nossa sobre não ter filhos. isso aí combina, não é? É claro, combina com o espírito da era. Com o espírito da era. Não. O irmão Brana chegou a dizer, naquele tempo, era um opróbrio não ter filhos. Hoje, já parece que é o contrário, é o opróbrio ter filhos, não é? mas, isso não pode ser mal entendido. Na verdade, irmã, há pessoas, novilhas selvagens, entre parênteses, novilhas selvagens. Pessoas, essas novilhas selvagens, não são somente as moças, as mulheres, os homens também, há rapazes, que são os novilhas selvagens. Eles nunca serão bons pais. Se ele fosse para ser escolhido como um reprodutor, eu acho que também tem a seleção dele. Tem características, os irmãos que conhecem de gado, eles sabem, o reprodutor, o boi, para ser um bom reprodutor, ele tem características, visíveis, notáveis. Os irmãos que mexem com gado, sabem disso. esse aqui vai dar um bom reprodutor. Aquele ali, não. Ele traz características. Como a novilha traz, ele também traz. Então, há pessoas, novilhas selvagens, incluído homem e mulher, que nunca serão bons pais. Eu pus entre parênteses, mães. Por quê? Bons pais, generaliza. Quando fala pais, quer dizer, o pai e a mãe. de uma maneira generalizada. De acordo com o espírito da era, vai ter que inverter, falar as mães, aí inclui o pai. Generalizar o contrário. O homem vai ter que receber o nome da mulher, em vez da mulher receber o nome do homem no casamento. Só está faltando isso agora. porque nas atitudes, no comportamento, tudo isso já está. Então, a maneira generalizada, ela é bíblica. Se refere aos pais de fulano. E coletivamente falando, quando se fala pais, está se referindo a mães e pais. Pais e mães. ao homem e a mulher. Pois bem, nunca serão bons pais. Essas novilhas cervagens. O problema hoje não é bem, os maus filhos. O problema não está com os maus filhos. O problema está com os maus pais. A coisa não está com os maus filhos. Está com os maus pais. Porque os pais é quem formam a sociedade. Os pais é que formam o Congresso. Que por sua vez, elabora, legisla, faz as leis. Os pais é que fazem isso. não são os filhos, não são as crianças que votam, que estabelecem princípios. São os pais. E se esses filhos crescessem dentro de uma forma, dentro de princípios notáveis, bíblicos, honestos, logicamente, a coisa estaria bem por menos. não estaria livre, é claro, mas estaria bem por menos. Então, deve-se, antes de tudo, pensar em ser uma boa mãe, um bom pai. Isso sim, aí está certo. Um pai saudável. Cuide de sua saúde, rapaz. Cuide de seus dentes. Cuide do seu aceio. Cuide do seu sangue. evite a sífilis. Evite a sífilis. Tá bom, mas de zero a seis anos de idade, mas depois, você pega uma criança e cria aquela criança, diz, com leite de cabra, não dá leite de gado, de vaca, dá leite de cabra. Leite de cabra. E coisas naturais. Mamadeira de coisas naturais. Que a criança já cresce, não presa ao paladar. Não sujeita, escrava ao gosto, ao paladar. E você vai ver que há uma outra estrutura. Mas há tempo, sim, na adolescência, e mesmo na velhice, mesmo depois de adulto, de se conservar aquilo que tem, guardar o que tem. Não gastar o dinheiro com aquilo que não é pão, que não é alimento, que não nutre realmente, que pelo contrário, faz é matar. Por que se condena o fumo? É porque o fumo mata. Se fumo não matasse, não tinha importância ninguém fumar. Não teria importância. Ah, mas é vício. E o café não é o vício? O café não é um hábito? Não é um tóxico? Não é uma boca de pito? É. Agora, antes de tudo, deveria se pensar em ser boa mãe, ser boa matriz. Essa moça aí não respeita dias, e lava a cabeça de noite, e toma coisas ácidas em dias impróprios, e apusa, apusa, apusa da saúde. Ela não quer ser uma boa mãe. Não falando do lado, do outro lado, espiritual, moral. Quer dizer, antes de tudo, é claro, porque aí, você cumpre, cumpre uma sentença lá do Éden, cumpre um propósito de Deus, satisfaz o anelo de ser mãe, de ser pai, porque mesmo a mulher não querendo, há um fundo que clama para ser mãe, há muitas que não são circunstancialmente, há muitos pais que não são pais circunstancialmente, mas aquilo vai com eles para a sepultura, vai com aquele casal para a sepultura, porque o filho é a continuidade da pessoa, a pessoa, nesse sentido, genealogicamente, o homem não morre, por isso que o judeu, que não tinha filho homem, quando a filha se casava, o filho era, o marido dela era recebido como filho, não é, esse negócio, porque é bom filho, eu não perdi uma filha, eu ganhei um filho, não, não é isso não, não é essa etiqueta social, familiar, é de verdade, ele passava a ser filho, então, a família tinha aquele trunfo, aquele gozo, aquela chance, aquela revanche, contra aquela fatalidade, que lhe acercou, não é, o homem entrava para a família, e desde então, ele era filho dos sogros, é, e, irmão dos irmãos, irmão dos irmãos, então, você, com exceção, dessas fatalidades, que não deve matar ninguém, com exceção, disto, mas é claro, todos levam para a sepultura, esse clamor, mesmo ela, ela não querendo, mesmo, dizendo, eu não quero isso, não quero isso, isso é da natureza, isso está dentro do homem, isso está dentro da mulher, agora, o melhor, seria que, se preparasse, para ser uma boa mãe, em todos os sentidos, uma boa esposa, um bom pai, um bom esposo, estruturar a sua vida, dentro dos seus limites, eu estava falando, com meu tio ontem, que está com 87 anos, mas, extremamente lúcido, ela disse, pois bem, o senhor era, eu conheci, eu o conheci, como barbeiro, barbeiro, falando um pouco, de política, que ele gosta, então, eu falo também, um pouquinho, falando um pouco, de política, eu disse, o senhor nunca teve, quebrar ônibus, o senhor nunca teve, em quebra-quebra, o senhor nunca teve, que pertencer, um partido de revoltados, no entanto, o senhor chegou, a ser um empresário, um comerciante, logo, um empresário, e hoje, tem uma velhice, descansada, de patrimônios, sem nunca fazer, quebra-quebra, e esse país, é assim até hoje, você não precisa, murmurar, você não precisa, se afastar de Deus, para prosperar, para adquirir, alguma coisa, não pense, que você já está, com tudo, porque conseguiu, alguma coisinha, na vida, não, não, não faça isso, não deixe a arrogância, altivez, te cercaram, irmão, Bernard disse, Deus não pode abençoar, um homem, porque logo, ele já, ele quer ser, um dom, alguém, já se esquece, de onde Deus o apoiou, mas, principalmente, nesse país, você pensa, irmão José do Carmo, você me dá licença, dá um testemunho seu, país civilizado, lá fora, não faz, não dá chance, para um, um, um lavador de carro, no posto, como o senhor foi, ser um fazendeiro, um proprietário, como o senhor é hoje, não, país civilizado, não, a menos que estude, que, que, que suba pelos degraus, da, da, da educação, do Cruz, mas, sem estudar, sem aperfeiçoar, não, esse país, é uma riqueza, esse país, é um paraíso, é um paraíso, esse Brasil, vocês, estão enganados, esse espírito, que caiu, respeitando, alguns irmãos, na, na, na nação, para ir para o exterior, ganhar dólar, é um espírito, que caiu, um espírito, enganoso, muitos deles, estão morrendo, por lá, viraram escravos, brancos, estão passando, fome, necessidade, até, sem dinheiro, para voltar, a maioria, só mostra, o barco, que chegou lá, no porto, não é? Mas, esse país, é rico, você faz, um pouquinho, de força, fixa, não seja, volúvel, não muda, para lá, e para cá, todo dia, não, mas, tem a chance, de pegar uma profissão, mais aperfeiçoada, e assim, faça um curso, tem um órgão, como é que chama? Senai, eu já aconselhei, isso aqui, o seu serviço, é pesado, não está rendendo, faça um curso, vai lá, vai lá, aperfeiçoa, então, eu estava conversando, com ele, disse, que dia que você quebrou o ônibus, teve que fazer quebra, quebra, que dia, Fiuza, saiu na rua gritando, Fiuza, 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 Fiuza era o comunismo, que dia que você teve que sair na rua gritando? Não, é um exemplo, assim, nós temos tantos outros, aqui dentro da igreja, nós temos tantos casos, Montoninho, você é testemunha disso? É ou não é? É onde o pequeno ainda tem chance, sem fazer cursos superiores e coisas assim, é onde o pequeno tem chance, é no Brasil, agora é firmeza, foi o que ele demonstrou, ele deu um pulo certo, largou a barbearia, já parou o comércio, e foi assim, tornou-se empresário até, essa empresa de ônibus, que o Rio de Trindade, que o Daniel fazia, era dele, hoje ele vendeu, e hoje tem uma velhice saudável, descansado, não está dependendo de filhos, dependendo de ninguém, pelo contrário, ajuda os filhos, isso é bom, agora, é certo que Deus limitou, tem gente que não pode nadar, o médico falou para mim, você tem trauma de criança, eu entendi, eu reconheci que é trauma de criança, você não pode, nós temos que procurar, ser um, auto analista, porque você vai se livrar de traumas, que fizeram de nós, umas pessoas selvagens, incompreensivas, brutas, animalescas, ignorantes, então a gente, uma auto análise, uma autocrítica, uma psicanálise, não é? da gente mesmo, a gente vai alcançando esse grau, de exteriorizar, de jogar para fora, essas traumas, mas, por que doutor, que eu nado, onde dá pé, eu nado, o crawl, nado de costa, nado, esse que chamam de, de rã, seja o que for, mergulho bem, mas não dá pé, eu apavoro, pronto, é um trauma, então o melhor para mim, é que eu nade somente, onde dá pé, melhor para você, é que você vá somente, até onde você vê, que, a sua fé, não vai ser sucumbida, muito embora, isso é muito astuto, não há, o saco está furado, não há dinheiro que chega, não há culto, de ação de graças, mais, não há culto, eu vi o irmão João da Mata, comendo outro dia, rindo sozinho, eu disse, aquilo é que é comer, com ações de graças, um cardeirãozinho, aquilo é que é comer, com ações de graças, comer satisfeito, dando graças, não há culto, de ação, ações de graças, depois cantamos, graças do, não é? é, Paulo disse, em tudo, dai graças, outra vez, que coisa, vocês estão, enganados, há pastores, muitos deles, dizem, se o senhor sabe, eu tenho saudade, daquelas escolas dominicais, pastores, eu tenho saudade, daquelas escolas, eles falam assim, um deles, que não esteve, por aqui, que não ficou conosco, e é saudosa memória, ele falou, diante do plenário, o senhor tem que entender, que eu, como outros, não tivemos a felicidade, de ficar nessa igreja, aqui, por pelo menos, um tempo, a felicidade, ele falou, diante do plenário, eu acho que, esse que é o treinamento, isso é que ensina, é que é o ensinamento, e a nossa vida natural, está bem de perto, bem relacionada, com o espiritual, você não precisa, ter uma vida agitada, determinados traumas, você pode, não precisa, de um psicoanalista, você mesmo, aprende, você vai buscando, vai buscando, ali, ali, acolá, até chegar lá, você chega lá, em coisa que aconteceu, com você, quando você era criança, em determinada surra, que se levou, de uma maneira injusta, e determinados, acontecimentos, que causaram, aquela revolta, são leis, psíquicas, isso é fotografia, é computador, fica gravado, e influi, medo, que sofreu, durante criança, as crianças, hoje, não sofrem, medo de lobisomem, de coisas, estão vendo filmes, de terror, e não importa, mas depois, está com pesadelos, na cama, e atitudes, travessas, não é? Completamente, anormais, excedendo, aos limites, de uma criança, da sua idade, de um ser humano, pois bem, isso não, deve ser, mal entendido, o respeito, mantém, o respeito, não está, somente, implicado, na fidelidade, conjugal, muita gente, fala, faltou, com respeito, olha, eu nunca, faltei, com respeito, com meu marido, quer dizer, nunca traí, nunca saí, com outro homem, no entanto, o desrespeito, é dia e noite, desrespeito, não quer dizer, somente, traí-lo, sair, traí-lo, também, não quer dizer, somente, sair, com outro homem, então, desrespeito, não quer dizer, somente, sair, com outro homem, ir ao encontro, de outro homem, aconteça, ou não aconteça, desde que você, marca um encontro, com outro homem, você já sabe, o que significa isso, desde que você, marca um encontro, com outra mulher, não importa, quando você diz, não, não aconteceu nada, você marcou, um encontro, com ela, e ninguém está, obrigado, daquela hora em diante, não é, há nada mais, quando não há, respeito, mútuo, dentro da igreja, gente, Deus permite, que a gente, passa por certas, moendas, para ensinar, para ajudar, na hora certa, é por amor do povo, que muitos ministérios, sofrem, todos deveriam entender isso, quando você, vê alguma coisa, com determinado, você pensa, lá com o seu pastor, você pode pensar assim, sabe de uma coisa, oxalá que Deus te revele, ele está passando por isso, por causa de mim, por mim, e para mim, para os meus filhos, para o meu marido, para a minha esposa, para o meu lar, para o meu amanhã, que eu não sei o que vai acontecer, então, constata-se, por exemplo, o fato, de que, ora, se um homem foi fiel, toda a sua vida, foi um homem responsável, um homem, bem intencionado, cumpridor, de seus deveres, em casa, e um dia, esse homem, sofre um deslize, ora, essa mulher, sendo sábia, minha irmã, o que que é isso, você vai lhe dar a mão, com toda a segurança, se esse homem, foi um namoriscador, um irresponsável, você não tem, não tem bíblia, para repudiá-lo, você não tem bíblia, para repudiá-lo, ele tem, para te repudiar, mas, eu tenho dito, até para irmãos, olha, se essa mulher, foi honesta, zelosa, em tudo, em tudo, sofreu, o senhor tem, alguma queixa, contra ela? Não, não tem, trabalhadeira, uma mulher, que nunca esteve, enredada, com nada, nunca, honesta, em todos os casos, uma boa mãe, e coisa e tal, não sei como foi acontecer isso, irmão, essa mulher merece, uma oportunidade, ela merece, ela merece, uma oportunidade, e as vezes, acontece isso, até em ministérios, coisas difíceis, aconteceram, com o irmão Brana, teve gente, gente, ousada, chegou a chamá-lo, no escritório, e dizer, por que que o senhor fez isso, e não faz aquilo, não corrija aquilo outro, e outras coisas, que nós nem sabemos, porque é uma coisa, vocês tem que saber, o irmão José Brana, e Billy Paul, não sabem, não sabem, eles não podem, nem censurar, as experiências, audiências de pastores, que conviveram, com o irmão Brana, audiências, que eles tiveram, com ele, particularmente, episódios, que eles tiveram, com ele, particularmente, que filho e mulher, não fica sabendo, e coisas, que eles, que ele lhes, lhes ensinou, particularmente, que não ficaram gravadas, mas, ele gozava, de um respeito, tão grande, que ele levou, o seu ministério, até o fim, quando há, esse respeito, a coisa vai, você vê, o quanto, esses diáconos, são respeitados, olha o diácono, as crianças, já, olha o diácono, e um diácono, sai ali fora, logo, essas mocinhas, que estão lá fora, que deviam estar, aqui dentro, já, começam a ficar, sem jeito, coisa e tal, e eles não precisam, falar nada, logo, elas começam a entrar, o diácono, olha ali, se tem alguém, cochichando, qualquer coisa, ele não precisa, falar nada, ela já, acorda, ora, vocês pensam, que a gente, não percebe isso, Deus se agrada, disto, o respeito, que você tem, ah, bom, é porque, está na presença, do diácono, não é? Não, isso vale muito, o irmão Brana, chegou a elogiar, aquela irmã, porque atingiu o cabelo, e depois ficou com vergonha, de aparecer para ele, porque, era amiga, particular, da família, ele disse, olha, Deus honra isto, não é, não é hipocrisia, não, só porque, está na vista, do diácono, a hipocrisia, o fingimento, é outra coisa, vai um pouco, além disso, então, você vê que, havendo entendimento, como tem a vida, vamos dizer, que nós estamos, numa escola dominical, de princípio de ano, para mim, isso não vai ser dizer, o ano que vem, eu vou começar de novo, isso é, isso é, isso é bobagem, não é? A hora de começar de novo, é hoje, o dia se chama hoje, a hora se chama já, foi o que Paulo disse, ele não falou o ano, é de mil, mil e tantos, eu estou aqui com a nota, eu até fiquei, não, está errado, está errado, irmão, porque olhei aqui, ela nasceu, nasceu em 1982, estamos em 1992, 100 anos, não, ela não tem 100 anos, aí o irmão, não, é, mil, ela nasceu, foi em mil, é, mil, novecentos e oitenta e dois, não, não pode, ela não tem só 18 anos, ou 19, não, não pode, 20 anos só não pode, aí mãe destina, só com 20 anos não pode, ter 100 anos não pode, aí depois, você vai ler o bilhete, é a mãe dela, eu fiquei brigando pelas datas, aqui sem ler, de que se tratava, falei, irmão Valdivinho, está errado isso aqui, não, de fato estava errado, foi em 1982, o nascimento, mas foi mil, oitocentos, mil, oitocentos, não é? mil, oitocentos e noventa e dois, é, mil, oitocentos e noventa e dois, um século, um século, você acha importante viver 100 anos? 100 anos de idade aí? Hein? acha importante viver com 90 anos de idade? 100 anos de idade? É importante? É, longevidade, não é? Mas, quem alcança 80, já, já está com vontade de ir embora. 100 anos, você não lê o bilhete, é o caso do telegrama, a pessoa, o filho estava longe, o pai recebeu o telegrama, papai, mande dinheiro, veja que absurdo, que moleque, só porque, está estudando, vai formar, já fala comigo dessa maneira, veja só, manda dinheiro, é telegrama, não é? Telegrama não se fala muito, não pede bênção, não é? A mãe chegou, ele falou, não, não é assim que ele está falando, ele está falando, pai, mande dinheiro, ah, assim, assim eu mando? Irmãos, às vezes a gente fala, determinada coisa, num espírito, a pessoa pega, totalmente, noutro, completamente diferente, isso tem que ser vencido, ou então, nunca haverá nada em comum, esse casal que não se entende, pode chegar ao fim, juntos, mas, purgatório, purgatório, hoje é custoso terminar junto, muito custoso, porque ninguém é obrigado a suportar certas coisas, mas, principalmente quando se trata de um mal entendido, proposital, quando a pessoa entende errado, de uma maneira, tudo bem, mas, é que, é uma mensagem, por que que eu não li primeiro? Eu já estava questionando com o diálogo, não, não é não, a irmã destina não tem 100 anos, ela não tem 20 anos só, porque ele falou assim, é que a irmã destina pediu para dar esse testemunho, é que a mãe dela está completando, 100 anos, completou, dia 5 do 1 de 92, não é irmã? Foi batizada, está lúcida, quando ela ouve a mensagem, no rádio, ela disse, isso é a pura verdade, e ela sempre manda recomendações para a igreja, sempre manda, saudações para a igreja, a ser levada para ela, mas, eu fiquei questionando a data aqui embaixo, aqui embaixo, não, ela não tem 100 anos, isso aqui está errado, não, ela não tem só 20, só 19, só 20, não, não é, não é preciso, mas, não é ela, é a mãe dela, é a mãe dela, o Bom Benevides, tremeu as pernas com assombração, e andando, uma noite luarada, em determinado ponto lá, tinha uns caboclo dançando, dançando para lá e para cá, dançando, aí, ele é como é, pirracentinho, não é, para voltar ou não volta, ele é pequeno só na estatura, não é, mas na coragem ele é grande, ele enfrentou, chegou lá, era a folha de bacuri, a lua batendo na água, e a folha de bacuri fazia assim para lá, era a gente dançando, dançando, quantas vezes já aconteceu isso com a gente, às vezes isso está acontecendo com você, o quadro de longe é uma assombração, são nuvens negras, chega perto, são anjos, mensageiros, será que a gente pode cair em si, há pessoas que quando desmaiam, outras chegam e sacode, será que a gente pode cair em si, que a vida não pode ser levada, de uma maneira, assim, testuda, será que a gente pode cair em si, mas eu comento isso irmãos, é claro que há ensinamento nisso, há advertência, há exortação, há consolação, mas é para elogiar, mas é para elogiar, porque você às vezes pensa, que você é tão má, tão perverso, e que você não é o que deveria ser, gente, há quantos que gostariam de ter, o que você tem, quantos, sabe, se a irmã está aqui, me perdoe, mas ela é de outro estado, e é uma irmã, muito simpática, muito afável, muito carinhosa comigo, e ela tem, é uma professora, e ela, tem seu, lutas tremenda, creu pelo rádio, e vive na mensagem, e agora, com 50 anos, ela quer saber de mim, ver no escritório, saber se ela, deve ou não, continuar fazendo faculdade, para se formar, com 50 anos de idade, eu disse, minha irmã, por favor, lá em determinado instante, você fica num desespero tremendo, porque ela quer a sua palavra, por exemplo, em determinados casos, é difícil você pegar a minha palavra, em outros é fácil, mas, eu sou a pessoa que mais enredo, no mundo, a minha pessoa, você tem, que estudar isso, inclusive vocês, os diáconos, há problemas, há problemas, que, são pessoais, e outros, familiares, problema de filhos, problema, então, esse, tem que ser encarado, pela graça, pela misericórdia, mas, quando a coisa, se tornou de caráter, inteiramente pessoal, é isso, que cada um, deve fazer a autocrítica, e não deve fazer o pão em sua casa, e não deve servir a mesa, isso tem que ser bem batido, viu, pastor Elias, olhando os olhos de todos, não importa, que eles continuem servindo a parte legal, isso é entre eles e Deus, mas, essas duas partes não, aí já é diferente, porque a ceia, então agora é isso aí, quem tomar é problema dele, é entre a pessoa e Deus, não é? O que que eu estava falando? O que eu entrei? Ah, sim, muito obrigado, moçaí, aí então, eu disse para ela, irmã, entre as pessoas aqui, com problemas, tão terríveis, que se a senhora ouvisse, a senhora me pouparia disso, a senhora está como aquela pessoa, que, na filosofia, estava triste, por não ter sapatos, quando viu um, que não tinha peça, estava triste, comendo banana, quando olhei para trás, um estava catando as cascas, e comendo, filosofia, mas que tem o seu lugar, por fim, eu tive que me levantar, lhe dar a mão, e dizer, irmã, se a senhora formar, se formar, parabéns doutora, eu não vejo, eu não tenho escritura, contra isso, a senhora é viúva, só não está fugindo, posto de dever para se formar, seus filhos não vão cobrar da senhora amanhã, a sua ausência, a sua falta, não vão sofrer reflexo de criação de terceiros, porque tem muitas crianças, que tem mãe, só no fim de semana, em algumas horas, quando a mãe chega, ela está dormindo, quando sai, elas estão dormindo, é a babá que ama, exerce influência, terceiros, não é? então a senhora não está fugindo, do seu posto de dever, antes de tudo, é isso, a senhora não está sacrificando, nenhum dever seu, a senhora quer fazer faculdade, se a senhora faz, parabéns doutora, vamos ver se depois, a senhora permanece humilde, assim como a senhora é, lavando os pés das santas, humildezinha, não é? porque no princípio, elas fazem, depois devagarzinho, é a gameleira, a gameleira que caiu no bacuri, é a sementinha, depois vai enrolando, 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 o tempo vai indo, não é? então, formar é bom, estudar é bom, é a necessidade, estuda irmão, forma, não tem bíblia contra isso, está bem, forma-se, parabéns doutora, se a senhora não formar, parabéns doutora, a senhora é doutora de qualquer forma, não é? parabéns doutora, está tudo bem, então, quem não tem, caça, está faltando mais problemas, está faltando mais lutas, faltando mais dificuldades, é? isso que está acontecendo, e você ainda quer caçar, dos outros para cima de você, há de outros, de terceiros, que não tem nada a ver com sua vida, você não tem nenhuma responsabilidade, vamos pensar nisso, quando não há entendimento, esse entendimento, às vezes você presta, está prestando consideração, o diácono está, está dedicando uma consideração com a pessoa, a pessoa recebe aquilo, por outro lado, completamente diferente, eles sofrem, e tem que sofrer, e vão sofrer, porque você vai entender muitas vezes errado, quando você entender errado, deixa passar um pouco, deixa passar um tempo, para tomar a sua atitude, para dar resposta, para falar, para fazer, para concluir, está bem? Eu sei que isso não muda nada, não vai mudar o quadro, a única coisa que vai mudar o quadro, é aquele batismo, aquele grande estrondo, mas aqueles que faltam de, de ouvir uma palavra, tem gente que é por falta de ouvir, então, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, a nossa leitura seria em João 6, por coincidência, eu fui inspirado, a pegar três classes de crentes, e o Mombrando, baseou justamente em São João 6, domingo passado, nós estudamos isso, quem sabe, a tarde, a gente entra um pouquinho nisso, vamos ficar de pé, e o pastor Elias, termina a reunião para nós. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós mais uma vez, agradecemos ao Senhor, por este forte alimento, que o Senhor tem, nos concedido Senhor, nesta hora, que a escuridão, cobre a terra, as trevas, cobre os povos, mas os teus filhos, tem luz Senhor, de ver que, este mar, este obstáculo, não é nada, para o Senhor, o mar vermelho, era um obstáculo, para Israel Senhor, quando viram, os seus inimigos, aproximarem, mas não foi obstáculo, para o Senhor, Senhor, e nós sabemos, que tudo é possível, ao Senhor, e nós temos, essa fé Senhor, que este obstáculo, essas lutas, ó Deus, nós podemos, todas as coisas, pois é o Senhor, que fortalece, a nossa fé, ajuda-nos ó Deus, a tomar posse, a receber Senhor, aqueles, esses conselhos, que o Senhor tem, nos entregue, nesta manhã Senhor, nesse dia, e abençoe o teu povo, com o poder, desta palavra, com a unção, do Espírito Santo, nós cremos, em todas as promessas, do Senhor, para nós, por isso, estamos felizes, por isso, estamos alegres, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, estas bênçãos, amém Senhor, amém, irmãos, despeçam do outro, volte logo a tarde, nós teremos, a Santa Ceia do Senhor, se Deus quiser, a partir das 5 horas da tarde, estaremos reunidos, para a Ceia do Senhor, amém,